E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Voltando aqui com Mafia, versão definitiva. Nós estamos trazendo para o canal uma série inteira desse game aqui. Tivemos acesso antecipado, já tem gameplay lá desde o dia 24, mas o jogo foi lançado oficialmente dia 25 de setembro. Então é isso aí galera, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui nas gameplays aqui da série aqui do jogo e gostaria que vocês compartilhassem os vídeos com os amigos, ativem o sininho e se inscrevam no canal e bora pro game que tá muito bom. Não, senhor, prefiro estar perto do negocio. Que não te engaimem as flores e os bolsos, há mais criminales aqui que no resto da cidade. Por isso temos vindo? Algo assim. Morello tem um fiscal comprado chamado Watkins, é um velho amigo de Guilhoti. O concejal? O mesmo. Morello cree que estamos implicados na morte do filho de Guilhoti. E Watkins está deseando fazer justicia por seu amigo. Dizem que tem testigos muito valiosos. Tem nomes? Sim. Polly e Sam se encargarão deles. Para ti tenho outra tarefa. Consiga o que tenha Watkins contra nós. Onde o tem? Em uma caja forte. Não abro cajas fortes. Não te preocupes. Te apresentarei a Salvatore. Acaba de chegar ao país, mas não há cerradura que se resista. Lévalo a la mansión, buscad a caja e ele fará o resto. Que me encontraré por ali? Nada de lo que preocuparte. Watkins se va ao teatro. A casa estará vacía, salvo por um par de matones. O despacho está abaixo e, segundo o sopló, a caja está na parede. Quando Salvatore la abra, coged as pruebas e largáos. É esse, jefe? Sim, é esse. Salvatore! Tudo bem? Sim, graças. Então, saliari. Me alegra verte. Sabes que fazer. Não me fales. Sim, eu acredito, sim. Tomy, se te topas com Watkins, não te lo cargas. Não nos convém. Por supuesto, jefe. Boa sorte, ragazzi. Tomy. Tomy e Angelo. Pai com você conhecê-me. Maravilhoso. Por favor. Então, beleza. Já estamos aqui dentro da missão. Já está aparecendo para a gente ali o objetivo. Olá, mansão do promotor. E vamos seguir aqui. Eu estava falando para vocês. O jogo está muito bom. Eu não canso de falar gráficos, jogabilidade perfeita. E sem contar que ele não traz dublagem em português. Mas a gente colocou em espanhol. É fácil de entender. E legendas em português, tá? Isso é muito bom. Eu arrisco a dizer que está melhor do que o Mafia 3 o jogo. Gostaria de saber o que vocês estão achando. Deixem aí nos comentários. E a gente está seguindo com a série que tem muito, muita gameplay já do jogo aí no canal. Compreendo vocês no passagem. Darem aquela olhada no Marlo. Está lá, topar. E a gente vai seguindo aqui. Essa gameplay aqui é uma depois do Frank ter fugido com a esposa e a filha, né? Para quem não está entendendo nada, ele é bom começar a ver desde o início. Porque já rola muita coisa aqui no game. Praticamente o braço direito do Dom Salieri fugiu com a esposa e a filha. E o Tommy era para ter matado ele e deixou ele embora. Ele pegou o aviãozinho e foi embora. Escuchamos o rádio. Passem no canal e deem aquela olhada lá. Para vocês entenderem o que está rolando aqui do game, beleza? Então, eles estão batendo um papo aqui. Está tudo em português aí, tá? Se vocês quiserem dar aquela pausinha marota. Só dar aquela pausa aí, beleza. Estamos seguindo aqui para a mansão do promotor. Parece que é aqui, hein? Chegamos? Chegamos. Tem um local certinho para parar o carro. Olha só que legal. Beleza. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Tira os farão e dispara o alarme. Vou falar para vocês. Furtividade não é muito a minha praia. Mas vamos tentar, né? Parece um labirinto ali, cara. Ele já se escondeu ali direto, né? Parece que a gente vai ter que usar furtividade aqui, que não é muito a minha praia. Mas vamos tentar aqui, né? Não é muito a minha praia. Não gosto muito de... Isso aí já me lembra Hitman. Se você tiver aqui... Hum, quase, hein? Sabe, tipo, pegar os corpos, assim... E sair escondendo, né? Aqui, eu vou largar eles aqui mesmo. E vamos ver se... Dá certo dessa forma, né? Senão a gente tem que... Mudar o esquema. Aquele ali, ele tá... Vou ter que abaixar aqui, porque senão ele vai nos ver, tá? O cara tá falando ali que ia ter uma folga. Tá dando uma reclamadinha ali. Cadê? Ele tá de costas aqui pra gente, ó. Opa! Vamos ver se ele vai parar ali. Será que ele para? Caraca! Ele tá indo pra lá. Será que ele vai ver o corpo lá, velho? Ah, tá. Apesar que ali é sem saída. Não vai ter como ele olhar, não. Porque é sem saída ali. Só que eu não consegui pegar ele na furtividade, né? Mas eu acho que deu certo. Vamos ver. Tá. Deu certo. Não vou pegar corpo, não. Fica aí, jogadinho. Peguei dois, três já, não. Acho que três, né? Vamos andar meio na manha, meio agachadinho aí. Ó, tem uma ali em cima. Tem uma ali em cima. Ah, tem dois aqui, cara. Opa, há uma aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer pra pegar ele. Eita, tem um lá depois da piscina. Então, já tem três aqui. Na parte de cima, já vi três. Tá, vamos lá. Ele vai passar aqui, ó. Será que ele desce? Não, passou direto. Deixa eu ver se eu consigo já na manha pegar ele aqui, ó. Aê, boa. Tá. Opa, tá com a escopeta, caralho. Já peguei a escopetinha aqui, marota. Tá, então a gente tinha um ali, né? Vamos ver. Ah, vamos pegar um que tá ali primeiro, então. Olha ele ali, ó. Tá, vamos passar por aqui. Olha ele ali, ó. Mudar a cobertura. Olha ele ali. E, opa, aqui ele consegue ver a gente, cara. Nossa, quase, hein. Pera aí, acho que eu vou por trás ali, hein. É, meio demorada essa parte aqui, mas não tem jeito, né? Tem que fazer, né? Tá, então a gente sabe o caminho que ele faz ali. Então eu vou ficar aqui, ó. Na hora que ele passar, a gente pega ele. Ó, não vinha pra cá? Cara, ele mudou de... Cadê ele? Tá, tá, ele tá vindo pra cá. Beleza. Parou ali. Parou no meio do caminho ali. Tá vindo, ó. Vai passar aqui, cara. Agora eu preciso ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Deu? Hum, não deu. Se ele atirou... Se ele atirar, ferrou. Vamos ver se ele não vai atirar. Tá, não atirou. Então tudo bem. Deu certo. Agora temos mais um. O cara tava ali, né? Perto da piscina. Não tô conseguindo ver agora onde ele tá. Vamos atravessar a piscina pra lá. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Ué, onde ele tá, hein? Nem no mapa eu tô conseguindo ver ele, mas... Ué, ah tá, consegui ver ele. Olha lá. Deixa eu ver, peraí. Acho que vou ter que ir por aqui, hein. Por ali ele vai me ver, hein. Tá, vamos por aqui, ó. Cadê ele, hein? Tá, ele tá ali. Preciso ver se ele passa pra lá, né? Pra esquerda ali. Aí eu pego por trás, né? Vamos ver se ele vai parar aqui. Ele não parou, hein. Tá indo reto. Aí, ó, hein. Acho que deu certo, hein. Olha lá. Tira os farão alarmes para... Encontre o Salvatore. Ah, o Salvatore é o cara que eu tô atrás. Bom, ele ficou lá, o Salvatore não é o cara que eu tô com ele. Cadê ele? Cadê ele? Onde que ele tá? Caraca, onde é esse cara tá, velho? Chato, hein. Tá, ele tá lá do outro lado. Tem alguma coisa aqui, né? Mais um colecionável. Eu tô tentando pegar todos os colecionáveis que eu vejo, tá? Cara, o que esse cara tem, velho? Vem aqui, vem aqui. Ele tá correndo ali, que nem um doido. E aí? Entre na mansão. Vamos, vamos entrar na mansão. Para de enrolar, camaradinha. Vamos lá, tem uma missão aí pra cumprir. Ih, caraca. Já ficou amarelo ali. E aqui a gente não consegue entrar, não, hein. Consegue? Claro, vamos ter que se tornar. Caramba, hein. Tá. Vamos ver onde fica o cofre aqui. Vamos ver se for aí. Acertamos. Ah, não, é aí. Falando pra gente olhar atrás das pinturas. Aí já olhou, né? Não tem mais pinturas por aqui. Ó, tem uma marcação ali no mapa aqui. O que que seria? Jornal, 1 de julho de 1933. Mafioso de Empire Bay assassinado. Imagens espetaculares. Galera, vocês querem dar mais uma olhada aí? Dá aquela pauzinha marota aí, tá bom? Mais um colecionável aqui pra nossa coleção. Ó, tá nos indicando que deve ser aqui. Ou é a arma ali que eu vou pegar. Pensei que era a arma. Achamos? Não há nada detrás. Ó, tem parede. Ó, estranho. Indicou ali, né? Tá dando pista falsa aqui o negócio. Tá, vamos ver aqui. O que que temos aqui? Panfleto de arrependimento. Os Estados Unidos não cairão em tentação. A lei seca não deve ser revogada. Tá, ok. Pinturas, pinturas. Ali não vai ter um cofre. Eu trago aquelas pinturinhas de nada ali, né? Então, ó, tá indicando aqui. Vamos ver se é essa aqui ou era mais uma furada. Não. Tá, peraí. Aqui só tem uma. Só tem uma pintura ali. Aqui tem pinturas pequenas, que não vai ser o caso. Cara, ele não procura. Ele fica atrás de mim, pra lá e pra cá, ó. Aqui a gente já viu, né? Será que a gente vai ter que subir, então? Ou tá por aqui. Vamos ver aqui. Corredores normalmente tem pinturas. Aqui em casa, no corredor, tem muitas pinturas. Opa, opa. Quieta, quieta. Espero que ela fique quietinha aí, né? Não abra a boca. Mais um colecionável. Ó, tem uma pintura ali. Não vai estar. Trazer cuba. E aqui? Ó, mais um indicando aqui na parede. Vamos ver. Eu acho que deve estar lá em cima, então, hein? Ó, não. Tem mais uma... Tem mais uma porta aqui. Banheiro. Tem um bocão ali. Tá limpinho, hein? Moça aqui tá de parabéns, hein? Fica quietinha aí, tá? Vai te acontecer nada. Fica de boa. Apesar que... Né? Eu, se eu fosse ela, trabalho aí. Me deixou vivo. Eu já ia ligar pro patrão na hora, né, cara? Tá, acho que a gente vai ter que subir mesmo. Embaixo aqui já deu pra ver que não tem nada. Vamos pra direita. Nada aqui. Opa! Tem uma pintura aqui. Grande aqui. Ah, não. Pequena também. Caramba, hein? E aqui? Pinturas pequenas. Tem mais uma porta aqui. Não, aqui a gente sai do local, né? Grande aqui, hein, cara? Caramba. Olha lá, ele fica pra lá e pra cá. Olha, tem uma pintura ali. Será que tá aqui? Também não, hein? Nossa. Então tá. Vamos ver aqui, né? É, aqui tem um corredor bem grande, provavelmente. É, aqui tem um corredor bem grande. É, aqui tem um corredor bem grande. Será? Não, acho que não, né? Ela não vai chamar ele, né? Eu acho que não, né, cara? Vamos ver. Necessitamos ajuda! Banheiro aqui também. Tá, deixa ela ir. Eu acho que ela não vai. Necessitamos ajuda! Ela tá gritando, ela tá gritando. Não sei não, hein? Não sei não! Tá. Nada aqui. Nesse corredor não tem nada. Tem todas pequenas, né? Mais um quarto aqui. Aqui, nem colecionável, nem nada. Cara, eu tô achando estranho que aqui tem muito... Eu já vi uns dois kits de primeiros socorros. Meu, né? Eu tô achando que vai acontecer alguma coisa aqui. Não vai ser fácil, não. Entrar aqui, pegar o cofre aí e sair fora, hein? Também não. Caramba, velho. Que coisa. Mas, ó, tá vendo? Mais um primeiro socorros aqui. Sei lá, tô achando estranho, mas beleza. Vamos seguindo. Normalmente, né, quem tá acostumado a fazer jogos de tiro, sabe. Quando começa a vir muita... Pô, ô, meu... Ou você ajuda, ou você então não atrapalha. Cara, tá ficando difícil. Então a gente tem... Aqui a gente já foi. Então a gente tem mais esse só. Se não tiver aqui, não sei. O que vai acontecer? Porque já olhando tudo. O que temos aqui? Mais um. Carta de Gilote. Procurado Waltkins. Estou escrevendo para agradecer. Muito obrigado, Roberto. Ó, lembrando. Quem quiser dar aquela pausinha, ok? Cara, podia ter uma identificação, hein? Faz a gente ir em tudo. Tá muito, assim, tranquilo aqui. Cincinnati. Muito tranquilo. Eu vi alguns kits de primeiro socorro. Corros. Olha só, eu sabia, cara. Salvatore é esse cara aí. Paciência, paciência. Olha lá. Agora eu quero ver para a gente sair, né? Você topou o alarme, cara? Nossa. Agora o negócio pegou, hein? Vamos pôr a 12 aqui, ó. Pronto. Elimine os guardas. Aí, ó, viu? Que nó cego, cara. Esse cara, bicho. Não tem mais ninguém aqui. Ele foi para onde, hein? Ah, ele está aqui. Cadê os guardas do... Do camarada? Está onde? Estão entrando ainda? Ó. Ah, o alarme parou. Será que eu ia conseguir... Se eu pegasse ele em furtividade ali... Não ter esse confronto, cara? Eu acho que não, né? Ih, rapaz. Tem vários aqui, ó. Um, dois, três. Que eu consiga contar. Três ou quatro. Não sei se tem um atrás do carro. É. Tem um aqui à minha esquerda, né? Está ali, ó. Ah, não. O cara que jogou isso. Pô, é brincadeira, cara. Odeio esse negócio aí, viu? Olha lá. Tem um ali que eu acho que ele vai entrar, hein? Entra aí, filhote. Entra aí, vai. Entrou. Nossa, mas essa aqui eu vou te contar, hein? Essa pegou na veia. Elimina os guardas. Pera aí, peraí, 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 que ele tá... Aonde que ele tá? Tem um que tá aqui dentro, né? Ele tá no lugarinho que ele consegue me acertar agora. Uou, nossa, nossa, não. Esse aqui foi demais, hein? Tem mais um guarda só, será? Parece que sim. Vamos atrás dele, então, porque ele não vai descer aqui, né? Onde que ele tá, hein? Eu acho que ele tá ali em cima. Vou arriscar passar. Toma. Olha, eu acho que... Eliminamos os guardas, hein? Não? Ué? Porra, velho. Tá de brincadeira, porque os caras estavam ali dentro. Os caras estavam dentro do carro ali. Vocês viram ali? Na... Na... Sosseguinho e tal. Tá de brincadeira. Ah, sempre tem um mais valentão. Ah, não. Ele vai jogar aquele... Bom, o Salvatore podia ajudar, né, cara? Eles tão vindo pra cá? Não tão, né? Ó, tem um que tá vindo pra cá. Esse aqui já dá pra gente deitar ele. Ah, não. De novo jogou aquele negócio lá. Ok, então vamos fazer assim, ó. Vamos até ali, ó. Vamos até ali. Ó, corre, corre, velho. Tá. Ok. Então eu me acertando. É aquele ali, ó. Tá, nós temos mais de um aqui, né? Ok. Deixa eu ver onde tá o outro. Ah, o outro tá atrás do carro. Necessita ajuda? Ajuda pra levar o seu caixão. Ah, não. Nossa, que mancada. Acabou a bala. Acabou a bala bem na hora. Acabaré contigo. Deu, deu. Não, não, não. Recarrega, recarrega. Pronto. O cara tá com uma submetralhadora. Eu com um bulldogzinho. E, e, e. Deu. Deu. Fuja da mansão, cara. Vai rápido. Ah, vai com esse carro aqui mesmo, vai. Já chegou a polícia já? Tão rápido assim? Tinha polícia ali já, né? Azulzinho, não tinha? Caraca, velho. Que loucura aquilo. Eu sabia, cara. Não ia ser fácil assim. Vou passar por aqui, vai. Pra você chegar aqui. Rapidinho. Parece que o nosso carro deu PT, cara. Corre. Corre, corre. Vamos pegar outro carro. Tá suspendendo a busca, eu acho, hein? Cadê ele? Ele tá onde? Ele tá descendo? Tá, tá vindo atrás. Ok, leve o Salvadori para casa. Vamos dar uma corridinha aí, vai. Vamos dar uma corridinha aí. Tão precisando emagrecer na quarentena. Será que esse camarada pararia o carro aqui, não? Será que ele para? Vamos ver. Parou, ó. Parou, parou. Aí, boa, boa, boa. Tô precisando de seu carro emprestado, velhinho. Vamos lá. Por favor, envia a gente. Por favor, enviem a um outro agente. Devia ter ido a pé, hein? E agora, e agora? Agora a gente tem que fugir da polícia. Vai ter que despistar a polícia aqui. Já vai nos atrapalhar na nossa missão. Caraca, chato, hein? Ele se perdeu também lá na curva, ó. Tá demorando. Não sei se a gente vai conseguir... se livrar dele não, hein? Vamos ver, né? Olha lá, aparece. Perderam. Legal, legal. O policial se perdeu na curva, cara. Lá atrás. Não, não, não bate não. Caraca a polícia aí. Apareceu. Brincadeira, brincadeira, coleira. Porra. A gente já estava tranquilo. Não leve a polícia, claro. Perdeu? Perdeu. Boa, boa. Agora vai na manha. Não precisa correr. Apesar que tem um carro da polícia ali, hein? Olha lá. Tá lá atrás, Val. Vai atrás da gente? Não, não. Caraca. E o meu carro tá só o pó. Eu também tô com a minha vida bem baixa, mas eu acho que vai dar tempo, hein? Tempo? É, tá falando ali que... Nossa, até passei do outro... Olhando por causa da polícia lá. Passei do ponto aqui, mas deu tempo. Maravilha. Chegamos. Chegamos. É isso aí. Será que mais um... Galera, e mais um capítulo concluído aqui. Mais uma gameplay concluída com sucesso. Não foi nada fácil aqui. Né? Teve uma área de... Tinha que ter furtividade ali. Não é muito a minha praia. Mas é isso aí. Galera, é o seguinte. A gente vai continuar na série aqui. Compartilhe os vídeos com os amigos. Nas redes sociais de vocês. Ativem o sininho. Tá entrando vídeo todo dia. Toda semana. Tem muito lançamento esses dias. E se inscrevam no canal. Que é aí que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre aqui pra vocês. Beleza? Fui. Volto com o gameplay desse game aqui ou de outros aqui no canal. Até mais. Até mais.